Vou falar a reforma tributária, primeiro porque a gente tem alguém na linha com a gente, a regulamentação da reforma tributária, o Agro pressiona os parlamentares para a isenção de impostos para proteína animal, lácteos e também exportações do setor, mas eu vou dividir tela aqui, a Anamélia, com o Francisco Arrigui, que é consultor tributário. Francisco, obrigado por estar com a gente, comigo e com a senadora Anamélia, então ela que entende pra caramba de tramitação lá no Congresso Nacional e é pra lá que a reforma tributária está. Não, desculpa, com esse Congresso que está aí é muito difícil fazer qualquer previsão. Vamos começar por aí. Vamos ver se a Rigue tem alguma previsão, o que que passa, o que que não passa, Rigue? Pois é, tem muita modificação aí e a gente tem aí um tema novo, que é a questão aí da isenção das carnes vermelhas, das aves e do sal, que está aí em debate para ser incluído essa isenção, porque até então o governo tinha enviado ao Congresso as carnes com uma revisão de 60%, mas os congressistas querem a isenção de 100%. E o deputado Reginaldo Lopes, que faz parte lá da comissão da reforma tributária, já acenou com o aumento da alíquota de 26,5% para 27,1%, o que também não agradou alguns congressistas. É como a senadora Ana Amélia disse, nesse Congresso é um pouco difícil de fazer alguma previsão por aí, mas a gente está acompanhando o dia a dia para saber tudo o que está acontecendo efetivamente. Não é isso, senadora? É verdade, é isso aí. Como é que é? Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, já que estão falando em frango, que vai ser incentivado. Aliás, o presidente Lula fez uma distinção, eu diria, de categoria social do consumidor de frango e do bife ou do churrasco de cada domingo. Então, nessa questão, a gente também tem que... Acho que o produto é o mesmo, é proteína animal e o custo para a produção de uma vaca ou de um boi, para abater, para o abate ou de frangos, você tem que custar os custos do Brasil, que é o mesmo, é o mesmo dilema para todos, não é? Então, você que é especialista, quer dizer, então o governo tem que racionalizar e entender, não de forma, eu diria, discriminatória ou preconceituosa, até às vezes, achando que carne bovina é coisa de rico e frango é coisa de pobre. Eu acho que não é correta uma atitude dessas para governos. Então, o governo tem que tratar as atividades como, no geral, proteína animal e ponto final. Exato. Para incluir também aí, senadora Ivalteno, os caprinos, que também fazem ter uma importância, é muito importante no nosso Brasil. Claro, é isso mesmo, senadora, a gente precisa de incluir todos, porque não há distinção de raça ou de cor no consumo da carne. Tem determinadas regiões do Brasil que o consumo do frango é muito maior, em outras já a carne vermelha do boi é muito maior e assim sucessivamente. Então, é importante, e esse impacto que dá nesse aumento mencionado pelo deputado Reginaldo Lopes, de 26,5 para 27,1, que parece apenas pouco, mas é um número gigantesco, isso vai impactar muito. 26,5, ao meu entender, já é super elevado, super elevado. Quando se fala em aumentar um pouco mais para poder dar essa isenção de uma cesta básica, isenta de impostos, quando inclui as carnes em geral, acho não muito bom para o nosso país neste momento, é extremamente difícil. E certamente o presidente Lula será muito cobrado pela frase que ficou marcada durante a campanha com relação à picanha. A picanha continua lá com preço salgado na faixa de mais de 50, então vamos ver de que forma que saísse o setor quer participar com a isenção dentro da cesta básica, o que é justo, acho que o governo teria um capital a colher se fizesse essa isenção dentro da cesta básica, mas não é só isso, Francisco. Tem também a questão dos lácteos e tem também as exportações do agro. Perfeitamente. E tem alguns congressistas defendendo o aumento dessa alíquota lá no imposto seletivo, no IES, porque aí é aquele povo que consome o álcool, o cigarro, aqueles produtos que são prejudiciais à saúde. Nesta linha que eu acho que os deputados, a senadora está aí para nos apoiar também, que deve ser manter no máximo essa alíquota de 26,5 e tentar buscar até a subida se for necessário, se for fundamental, lá naqueles produtos que são consumidos levando o mal para a saúde do povo. Agora, quanto à questão da exportação, nem pensar, porque aí tudo isso tem que ser absolutamente isento, sempre incentivado com muita força. Tivemos aí grandes perdas nesse momento no Rio Grande do Sul, o que foi um grande problema para todos. Então, é isso. É um momento de muita discussão, muito debate. É preciso que nós todos ajudemos os deputados a arguir, questionar e não deixar com que isso torne um grande problema para nós. É o imposto do pecado, né, senadora? É evidente. Aí você também teria, não entrou ainda, mas veja, o Brasil também é um grande produtor, um grande consumidor de peixes, peixes e crustáceos. Quer dizer, está dentro da cadeia de proteínas, das proteínas todas. E ainda nem foi mencionado isso, mas agora a gente tem que ver. Então, na região norte do país, certamente o índice de consumo é maior de peixes, porque os rios fornecem essa alimentação proteica. Agora, acho que também a questão tributária, se o país, se nós tivéssemos uma logística barata, se o custo Brasil fosse menor, não tirando de fora a questão tributária, mas questão de custos, a questão de transporte, a questão toda ela de logística, das deficiências que nós temos em todas as áreas, em toda a cadeia produtiva, certamente o peso do imposto não seria tão importante ser cuidado hoje, porque nós teríamos uma compensação. Mas só que não, além da carga tributária, você tem também um peso que é o chamado custo Brasil, taxa para isso, taxa para aquilo e mais estradas que nós não temos, pedágios e tudo mais que a gente vê. E o preço dos combustíveis aumentando a cada dia, por conta do impacto do dólar nesse preço, que é um preço globalizado internacionalmente. O grande problema que teremos aí na questão do peixe, concordo plenamente, temos regiões do Brasil, especialmente no norte, no estado do Ceará, grandes produtores de alimento do peixe, que serve perfeitamente para compor esses alimentos aí, as carnes na cesta básica. Só entendo que talvez o grande problema, e como diferenciar isso talvez será um pouquinho problemático, é a questão do grande, grande, grande volume de peixes importados. Terá que ter um tratamento bastante especial, porque haverá aí alguns tipos de problema nessa questão da importação do peixe, como diferenciar esse peixe importado na cesta básica. Não sei como será solucionado. Vejo muitas coisas necessárias que serem discutidas, com detalhes aí na aprovação dessa lei complementar da reforma, que é a primeira lei complementar para a reforma tributária. Francisco, ontem, senadora, ontem a Band ofereceu, premiou cidades excelentes, já está na quarta edição, Francisco, o prêmio Band Cidades Excelentes, estava lá o Pacheco, e fazendo um discurso muito duro com relação a essa questão da federação, de como é que os estados, o Caiado também faz isso, mas os prefeitos foram os que mais reclamaram, mais chearam. Inclusive, a cidade de Uberlândia, que foi uma das premiadas, o prefeito Leão estava lá e falou da dificuldade que tem sido administrar com os recursos cada vez mais escassos e a centralização nas mãos do governo federal de toda a arrecadação. O Francisco tocou num ponto-chave, que é a questão federativa, a questão tributária que a União é a prima rica da federação e, como tal, fica com a maior parte do bolo tributário arrecadatório, depois os estados em uma escala menor e os municípios, os primos pobres da federação. Por isso, hoje, Brasília está cheia de prefeitos, batendo a porta dos seus deputados e senadores em busca de quê? De emendas parlamentares, que se tornou uma certa moeda de troca político para os apoios que vão ter eleição agora neste ano. E este ano, precisamente, o ano que o volume de liberações, de empenhos, de recursos para as emendas foi o maior de toda a história, segundo a imprensa está mostrando hoje, em relação ao governo atual. O presidente Lula foi muito generoso fazendo a liberação de todas essas emendas dos parlamentares. 10 bi? 10 bi. De ontem para hoje? É, de ontem para hoje, 10 bi. E mais 10 bi até, ainda tem mais 10 bi até antes da eleição. Foram 30 bilhões. 10 antes, até agora 10 hoje, mais 10 até o final. O Brasil está achando que podia ser, em vez de tributarista, ser prefeito de uma cidade grande. Pois é. Vai voltar todo mundo feliz de Brasília. Olha, eu conheço a gente na Fradema, trabalhamos aí hoje com em média de 400 municípios no Brasil todo e todo mundo, realmente, como o Volcano disse, está vindo para Brasília para buscar dinheiro com a taça na mão para poder voltar bem cheia, porque realmente a prima rica é a União Federal e é lá que a arrecadação de tributos é intensa e tem crescido muito a arrecadação de tributos, principalmente nos últimos meses. E a carga tributária vem crescendo, vem aí os impostos sobre a questão da blusinha, os impostos que são progressivos do ITCMD, de todos os impostos que a União acaba, de alguma forma, arrecadando muito mais com o esforço da Receita Federal na fiscalização, que tem sido bastante intensa, é isso, é o momento de arrecadar e distribuir mais para os municípios efetivamente. Bem lembrado, Francisco, até não só arrecadar, mas também o governo reduzir, passar uma tesourinha nos seus excessivos gastos que não têm resultado. A primeira coisa, você pontuou um tema que me pareceu extremamente relevante, a questão do pescado importado. O Brasil é o maior importador mundial de bacalhau, o maior importador mundial de bacalhau, primeiro. Segundo lugar, importa peixes de qualidade duvidosa, então, e nós nisso não fazemos vista grossa. Se é a exportação do Brasil desses produtos, a fiscalização é draconiana, mas quando nós compramos, a gente também não faz a mesma exigência que faz. E, para terminar, recebido o embaixador das Filipinas, Gilberto Moura, a informação de que as Filipinas fizeram uma grande importação de carne suína recentemente, o que é um bom negócio, um bom mercado também para as proteínas brasileiras. Perfeitamente. Eu vou agregar nesse bacalhau da senhora aí o salmão. O salmão, a qualidade que chega aqui, aquela carne alaranjada do salmão, grande parte dessa carne não é uma carne de boa qualidade. Muitas vezes nem é o mesmo salmão que nós gostaríamos de estar comprando no mercado como sendo um salmão. Então, o volume de salmão também que chega no Brasil diariamente, especialmente pelo estado de Santa Catarina, é algo absurdamente gigantesco. Acompanhamos isso de perto, somos tributaristas no Brasil todo, estamos presentes também em Brasília e outros três estados. Então, é isso. Precisamos realmente de olhar com muito cuidado esses assuntos todos que vão envolver a nossa reforma tributária. Francisco Arrigui, consultor tributário, participando com a gente aqui no canal Agromais, ajudando a gente a entender e analisar a reta final da regulamentação da reforma tributária. Um grande abraço.